Bom dia meus amados irmãos, irmãs, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Bom dia, boa tarde, boa noite, na hora que você for ver esse vídeo Meus amados irmãos, estou trazendo mais uma ideia para vocês Para mim, eu nunca tinha feito essas coisas assim, eu nunca fiz Então, o que eu estou fazendo de novo, o que eu estou passando para vocês E espero que venha ajudar vocês aí, né? Como é que eu vou falar? Acrescentar mais no dia a dia da gente As coisas assim, fácil, tá vendo? Vou utilizar esse pedacinho de madeira aqui Primeiramente, vamos agradecer a Deus pelo nosso dia Agradecer a Deus pela nossa família, pela nossa saúde, né? Que Deus venha abençoar grandemente a cada um de vocês Em cada canto desse Brasil, em cada canto desse país Que vai paz, felicidade, amor, muita, muita felicidade mesmo, gente Paz, saúde, proteção divina, amém? Vamos para o vídeo, rapidinho Olha, eu estou com esse pedacinho de madeira aqui Eu não, eu só passei na prana, gente Eu vou precisar dele Vou te passar a medida que vocês podem fazer a mesma coisa, ó Ó, está com 23, é, 43 por 11 A espessura, isso aqui era a casca de madeira Estava até jogado ali, eu fui, eu estou utilizando Eu vou dar três furos, vou pedir a minha filha para pintar isso aqui para mim Ela vai pintar de branco e depois vai dar uma É, uma, ou um, como ele fala? Tipo um marronzinho, cor de terra, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é que fica o negócio bacana, fácil Lucrativo, muito, mas muito pedido mesmo Agora que eu estou nessa área também aqui Está saindo, está assim, bastante pedido dele Espero que vocês tenham bastante pedido também Em nome de Jesus, tá bom? Vou dar três furos aqui, ó Um, mas eu vendo aqui Pera aí, ó Só porque ela vai pintar Aqui, um Vou reabrir aqui, ó Não, aqui não vazou não, né? Aqui para não Encostar as cabelhas do parafuso e escober Dá uma lixadinha Ali, ó Rapidinho já estou voltando Só vou levar para ela pintar isso aqui para mim Quando seca lá, a gente vai Vem no início Eu vou precisar de três pedaços aqui Anota bem aí Vou cortar um com 35 Com 35 de comprimento Por 20 Vou cortar o outro com 30 Por 16 E vou cortar o outro com 25 Por 14 Então vai ser Essa medida A espessura aqui Vai ser a espessura que der Que eu vou ter que limpar aqui e aqui Tá bom? Para não ter muito barulho no vídeo Vocês sabem Eu só vou cortar aqui E vou fatiar esses pedacinhos aqui Vou aproveitar esses pedacinhos de madeira Para não estragar o outro Tá bom? Esse aqui vai dar para fazer Beleza? Já estou indo Vou cortar rapidinho ali Passar na prenda Vou passar só no desengrosso Não vou painar Vou passar no desengrosso para limpar bem E já estou voltando rapidinho Beleza? 20 Por 35 Tá bom? Então aqui vamos achar o meio 20 Vai dar 10 Que pouca coisa Tá vendo? Está dando menos de 20 Então vamos pegar aqui Menos de 10 Vai ficar aqui Deixa eu ver É isso mesmo aqui Certo? Então aqui ó Vou colocar 5 centímetros para cima Ó 5 5 é muito Vou colocar Colocar 4 aqui 4 centímetros Tá? Isso aqui vai ser a opção de vocês Ó Ó Peraí Deixa eu medir aqui Vamos colocar aqui ó 7 e meio Aqui E 7 e meio Ó Deixa eu ver aqui Peraí Dá um risco Dá um risco aí ó Vou tirar esse pedaço aqui fora Ó Beleza? Você vai pegar aqui do meio Ó Aqui deu 10 Entendeu? Aqui 10 Então vamos pegar Aqui do meio Ó Do meio certinho Riscou Ó Riscou Beleza? Deixa eu só Marca Deixa eu ver Eu marquei Vou lá de cá Ó Marquei aqui É porque a minha A serra fita Ela não consegue cortar aqui Então tá marcado aqui ó Agora Você vai pegar daqui Aqui Vamos ver quanto que vai dar De comprimento Ó Tá dando 31 O meu É 35 Tirei o 4 31 centímetros Esses 31 Você vai pegar Ó Minha calculadora pequenininha É 31 Dividido Por 3 Igual a Ó Tá dando 10,3 milímetros Então vamos botar tudo 10 Ó 10 centímetros Pra não ficar torto Ó 10 Aqui ó 10 De novo Aqui em cima Deixa eu ver se aqui tem marca Aqui tem 10 Aqui E 10 Aqui 10 Ó Ó Ó O homem que é Deixa eu ver Pra eu poder ficar certinho O risco Ó Ó Ó Ó Então agora aqui Ó Ó Vamos botar Pera aí Aqui ó Aqui em cima Aqui eu vou botar Vou botar 2 centímetros Aqui em cima Vai ficar pequeno Vai Vamos botar 1,5 1,5 Aqui E 2 Aqui embaixo Ó 2 Virando 1,5 Aqui em cima Fica um pouquinho Pra aqui Dois Tá vendo Agora vamos pegar aqui Ó Ó Da ponta aqui Ó Das pontas Aqui ó Ó Daqui Ó Dá um xizinho aqui ó Aqui ó Daqui também ó A mesma coisa Aqui Aqui Daqui Aqui Aqui ó Aqui é 1,5 Tá Aqui é 2 1,5 Beleza Ó Vamos tirar isso De fora Isso Isso Eu vou ter que fazer Nas outras 3 peças É a mesma coisa Botou a medida Você tirou Aí ó Nas outras aqui Tá menor um pouquinho Aí aqui fiz com 4 Porque essa aqui é maior Essa com 35 A com 30 Eu vou só diminuindo Um pouquinho A coisa aqui embaixo No pé Isso é eu Aí vai defender De vocês aí É só você Porque eu pegar ali Todas A A 16 Por 25 Aí você vai somar O que sobrou Aqui dentro Aqui ó Você vai somar E dividir por 3 Aí você vai dar Esses riscos Aqui eu botei 1,5 1,5 2 Agora eu vou tirar Ali na serra fita Vou fazer em todas Elas assim E estou trazendo São 3 peças Beleza Vamos para a serra fita Ó O risco Laticar É que é isso aqui Senão não passa aqui Vamos lá O risco É isso aqui É isso aqui É isso aqui É isso aqui Eu vou tirar prontinho todas três eu cortei vou dar acabamento nessa aqui ó corte reto corte perfeito ó essa lâmina de serra aqui da irmã Darielle lá corte arte tá bom entre em contato com ela que ela vai passar para vocês a melhor serra para vocês cortar reto menos curva mais curva para vocês corta ferro para vocês corta lambri qualquer uma serra ela vende beleza vamos dar acabamento isso aqui aí meus amados ó as três peças prontas agora vamos para montagem só que essa aqui eu ia passar cola mas só que vai ter que ser desmontado deixa eu só dar uma soprada aqui espera aí aqui ó pedir para dar uma pintada aqui e agora a Dante dá uma só uma lixadinha de leve essa tinta aqui é tinta para madeira base água ela seca super rápido tá não ela seca super rápido só que eu não vou colar isso aqui não só vou parafusar porque amor a meu amor vai ter que tirar vai desmontar para poder pintar para não sujar essa parte de baixo vou dançar um pico para só iniciar aqui ó ó ó isso aqui ó quem tem tico tico vai cortar uma colocar uma uma serra mais fininho corte mais fino tem que três dentinho né ele fala dentinho de piranha para cortar o esse espino aqui é mais fácil aquele que o acabamento fica perfeito também se vocês não tiserem a serra fita vocês podem estar usando a tico tico rapidinho também na tico tico muito bom também ó três parafusos ó esse aqui vou botar um menor aqui ó um menor aqui vou botar um maior aqui no meio ó ó e esse vamos botar aqui ó depois qualquer coisinha amor a gente troca bota o menor para cá ó é só para ter vocês tem uma ideia a base tá isso aqui se pode ser não com dois centímetros também tá esse aqui tá com um pouco mais e esse aqui tá com dois e meio mas pode ser a talbinha própria talba mesmo para fazer a base ó ó ó isso tá sendo assim depois eu vou trocar esse aqui de lugar tá olha como que ficou uma coisa simples pedacinho de madeira eu tenho certeza que vocês vão vender bastante ó olha depois de pronto como é que fica olha depois de pronto tudo aqui é tinta a base é água tudo base é água mas para madeira base é água né e comprou rende muito uma latinha de acho que 500 né 900 e meio 900 900 a marca pode ser aquela que você achar melhor mas tem que ser a base é água para artesanato assim ó acabou de pintar tá seco então ó é rápido aí se você quiser pode ficar na chuva pode ficar com um tempo não sai é tô falando que a gente fizemos teste aqui em casa já o tempo tá chovendo a placa lá que a gente desenhamos tá na chuva só para ver se sai para mandar a pessoa que é um cliente bom se você achar melhor dar uma mão no verniz por cima é a opção de vocês olha só negócio bacana fácil e rápido de fazer valeu é isso aí ó é isso que estou entregando para vocês hoje gente fique na paz de Cristo que Deus venha abençoando cada um de vocês não esqueça nossa rifa é dia é dia 8 de novembro né vai ser pelo Instagram Instagram é ser pelo Instagram da Juju uhum depois vamos passar o nome do Instagram certinho dá tempo ainda tem o ebook que a minha filha vende tem gente querendo comprar ebook e não sabe vou deixar o contato da minha filha na descrição vem é bom ela vir aqui né vem cá vem vem cá é porque ela tá toda suja ela tá pintando ela tá com vergonha não minha filha aqui tá no trabalho e tá carregando o neném aqui ó tô toda suja gente sobre o ebook o papai vai deixar o meu número aí na descrição a gente tem um ebook disponível dois o ebook de cachepô e o outro de decoração que tem algumas coisas que papai fez aí tem algumas pessoas novas que estão chegando que ainda não sabe aí vai tá o meu número é só mandar mensagem pra mim que eu mando o link dos dois tá bom aí ó não só isso mesmo não precisa ela que pinta tá vendo ó ela faz a letrinha essa aqui quem pintou foi minha esposa né mas quem pintou isso aqui e a Ney também pintou de branco mas quem fez os arranjados aqui ó foi Lívia e Juju escreve até a Ana Júlia tá escrevendo letra também é uma coisa que não é tóxica entendeu eu comprei uma cola super boa tá num teste aqui vou passar pra vocês é noventa contos dois litros de cola mas a cola eu chegou aqui agora ela chegou agora mesmo tem umas duas horas atrás umas duas horas atrás mas ela chegou até umas duas duas acho que não tem duas horas não se tiver duas horas ela não fica branca olha ela fica transparente boa ó pra você ver e não deu tempo dela secar ainda não aí amanhã vou pra fazer uma próxima vez que eu vou fazer o vídeo já vou colar com ela por isso que eu tô essa aqui já foi colada com ela essa aqui não é tóxica não é tóxica que fala? é é a tóxica é a tóxica é o contrário não é tóxica então você está podendo fazer talbo de carne eu tô procurando é passar pros irmãos ele tá começando não pros macineiros antigos esse aí tem que passar a experiência pra gente nem pra mim também é eu tô em quase dez anos que a gente tá aqui e nunca tive ajuda de ninguém assim só de Deus mesmo né primeiramente minha família que sempre deu apoio que é minha filha e minha esposa e eu nunca peguei essas ideias sofri muito negócio de serra é sobre serra sobre máquina sobre motor sobre essas coisas todas então eu tô passando isso aí pra vocês ó essa cola aqui eu vou passar pra vocês depois deixa eu testar ela certinho e vou passar aqui aqui por exemplo pela hora que ela chegou ela já passou no teste fizemos força com ela não soltou não beleza? então tá aí tá depois eu vou passar pra vocês certinho a cola não tô ganhando nada igual o teu irmão aí que eu falo do negócio do pinador eu falo do pinador barato não é que ninguém tá me dando nada que não a única que me ajuda aqui é a Marcon que me deu uma máquina o material de construção me fala é da Marcon e Caprine e aí mandaram ela que de vez em quando manda serra nós essa aí é fiel agora ninguém mais eu também não procuro não patrocinador não eu não procuro porque eu comprei duas serras agora esse dia aí eu fui agora né essa semana botei na máquina na máquina que pouca rodação e ela tá escrito ela tá escrito 5.800 rodação o máximo botei na máquina amarelinha aqui fui cortar com ela ela cortou de volta tirei na mesma hora coloquei na embalagem mandei de volta eu não trabalho com marcar coisa ruim valeu um forte abraço um beijo no coração que Deus abençoe a cada um de vocês gente tá aí a ideia mais uma coisa simples fácil e rápido de fazer valeu